Ai meu Deus, ele tá atrás de mim! Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E galera, hoje nós vamos jogar um jogo do Sonic meio diferente! Bora lá pro game! E que é isso, velho? Tem aqui a capa do Sonic 1, quer dizer, mas é um curry! E tem um prato de arroz e um feijão azul! Tá, vamos dar um start aqui! Hã? Onde eu estou? Sonic? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, velho? Achei uma pizza! Meu Deus, onde eu tô, velho? Ai, que susto, velho! Isso é o Sonic gritando, velho, atrás de mim? Tá, eu já achei quatro pedaços de pizza! Saiu o Sonic! Beleza, eu já não lembro mais nada, onde que eu tenho que ir? Ó, tem um pedaço de pizza aqui... O Sonic tá vindo ali... Eu já vi o Sonic vindo ali... Eu já vi o Sonic vindo ali... Tá perto? Pizza! Aí, ele ali, ó... Ele passou... Ai, caramba, ele tá vindo! Caramba, mano! O Sonic tá ali, velho! Onde tem mais pedacinho de pizza aqui? Sonic, eu tô com fome, mano! Só queria comer uma pizza! Sonic, deixa eu comer a pizza! Ai, que susto... Ai, 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 ai... Ai! Velho! Mano! Vai, vamos lá! O jogo, ele tem uns bugzinhos, velho! Ele fica saindo um mouse! Tem uma rosquinha ali em cima! Por que estás a fazer isso comigo, Sonic? Ai, o Sonic tá ali... Lascou! Lascou nada porque eu dei um olé nele! Eu sou muito bom! E eu me tranquei! Velho, ó... Aí, tipo... Aqui, quando o jogo, ele volta... O meu mouse, ele fica bem bugado! Ó, tem a primeira... Puts! Já foi logo de cara, mano! Segunda pizza... Terceira... O problema é decorar onde estão todas as pizzas! Ele tá perto, 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 ele tá perto! Sai! 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 Ele tem uma pizza! E é ele! Beleza, tô com quatro pedaços de pizza! Cinco! Beleza, cinco! Ai, meu Deus, ele tá atrás de mim! Eu tava com seis pedaços de pizza, mano! Vamo lá! Vamo com calma! Segundo... Terceiro... Eu só quero pegar as pizzas em paz, Sonic! Eu só tô com fominha! Sonic! Mano, eu vou sugar, eu vou fast! Dá até uma agonia! Meu corpo gela! Gotta go fast! Eu tô perdido! Sonic, solta minha família! Tá! Pra cá! Eu já vim, já! Aqui, ó! Outro pedaço! Que eu já passei, né? Ah, não, não, não! Sexto pedaço! Sétimo pedaço! Ai, caramba! Oitavo! Nono! Faltou um pedaço, velho! Um pedaço! Ali! Eu consegui! Eu consegui! Mano, esse foi Sonic e Game! Esse foi um vídeo bem rápido, né? Mano, basicamente vai ser sem corte! Mas é isso aí, galera! Esse foi Sonic e Game! Deixa aí o seu like, sua inscrição! Aproveitando! Me siga nas outras redes sociais! Tamo junto! Valeu! Até a próxima! Fui! E sumidão! 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 E sumidão!